Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, faz um tempo que eu já não tava lendo mais, tava com bastante livro aqui em casa acumulado, uns 3, 4, e acabei passando na livraria e vi um livro que me interessou, que foi esse aqui do Uma Patada com Carinho, eu olhei assim e falei pô, esse livro aqui parece um livro de comédia, de humor, aí eu falei, cara, vou ver quanto que tá, beleza? Eu passei lá, tava de 40 por 10 reais e acabei comprando e realmente ele é muito bacana, ele conta a história de uma menina que teve alguns problemas e tal e essa menina, ela aprendeu a desenhar e ela começou a passar toda essa experiência dela em formato dessa elefosezinha aqui, cara, e é muito bacana, esse livro é muito legal, muito massa. Acabei de ler esse livro aqui, eu voltei a me empolgar de novo com os livros e acabei comprando um outro também que eu achei que seria bem bacana, que foi esse aqui do Quadrinhos Ácidos. Cara, esse livro é sensacional também. Ele também é outro livro de humor e ele conta, é, chatilizando várias situações, pessoas que usam redes sociais, pessoas que têm preconceitos de N coisas. Então é um livro bem bacana, com certeza vai ter partes aqui desse livro que você vai, você vai olhar, você vai falar, cara, o moleque conseguiu puxar exatamente a sensação que eu tinha quando eu passava por aquela situação ou quando eu via aquele, aquela coisa, né? Então, esse livro aqui também é muito bom. O Quadrinhos Ácidos, ele não é caro também, porque acho que foi R$9,90 ou R$15,00 nele. Então ele é um precinho legal, ajuda o cara e o livro é bem bacana. E esse aqui também é do Uma Patada com Carinho. É um livro muito engraçado, cara, muito legal. De desenhista também. Esse livro foi feito por uma desenhista e o do Quadrinhos Ácidos também. Aí, depois que eu li aquele, já desembestei e já comprei esse outro. O Magnéticos 90. Esse livro também aqui é muito legal, é incrível. Ele conta a história de uma banda que passou por várias bandas lá de Brasília, de Brasília. Inclusive, eles tocaram, tiveram participação de integrantes do Raimundos, do Marcelo D2, eles tocaram em lugares com eles, do Mamonas. Cara, várias, 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 várias bandas. Até banda gringa, eles acabaram esbarrando entre os shows que eles faziam aqui em São Paulo, no Rio, entre outros lugares. Então, o pessoal que curte música aí, mais as antigas, com certeza vai pirar nesse livro aqui do Magnéticos 90. É muito massa, muito legal. Acabei de ler esse livro aqui, tava na pilha, acabei pegando esse outro, que é o do Pio de Pai. Pio de Pai, esse livro te ama. Esse livro, por mais que ele é grosso assim, esse livro ele é bem pequenininho, tá? Ele é tipo, meu, você termina ele em meia hora, porque ele, eu vou abrir só numa página aqui, só pra vocês verem assim, ó. Ele é, olha onde eu fui abrir, cara. Ele é só de frases, tá ligado? Ele é só de frases, então ele é muito rápido. Mas é bacana. Se você tiver algum amigo pra te emprestar, vale mais a pena do que você comprar, porque realmente ele é muito rápido. Então, sei lá, faz uma vaquinha, divide uma grana com alguém aí, rastre os dois, e cada um lê e depois, sei lá, tenta revender o livro. Porque ele não é um livro que você leria novamente. Os outros três, sim, você leria e racharia o bico. Esse aqui já não, esse aqui você leria só uma vez. Depois que eu acabei aquele, eu comprei esse outro aqui, que foi o Coltrane, por incrível que pareça tudo dentro desse mês. Esse livro aqui também é bem bacana, esse aqui ele já é uma grossura razoável. Esse livro ele é bem bacana, ele conta a história de um músico, né? Como que foi a parte dele, desde ele ser um cara que não era tão famoso, até se tornar um cara famoso, se envolver em várias situações, que às vezes acabaram realmente acontecendo na vida real. E depois, no final, acontece coisas que eu não vou falar, senão vai dar spoiler do livro, né? Lógico. Mas esse livro aqui é bem bacana também, não é caro. Eu paguei, acho que foi uma média de 20 reais nesse aqui também, ou 30, com o Coltrane, e é bem legal a história dele, é bem bacana. Depois desse livro, eu peguei esse outro aqui, que é o, já nem lembro se somos muquiranas ou espertos. Esse aqui também é de humor, mas é um humor mais voltado para a parte empresarial. Então, se você é um cara que nunca trabalhou em empresa, você acha que não vai dar tanta risada com ele, porque você não vai entender aí as piadinhas. Mas, se você é uma pessoa que, tipo, meu, você já trabalhou alguma vez, em qualquer tipo de serviço, enfim, com outras pessoas, você vai dar muita risada com esse livro, porque são N situações. Esse livro aqui também não é tão caro, porque eu acho que foi 35, ele é razoavelmente grosso, e tem muita coisa nele, bacana, muita história bacana. Esse livro aqui do... Já nem lembro se somos muquianas ou espertos, do Gilbert. É bem legal também. Está recomendadíssimo aí, para quem quiser buscar alguns livros aí, para dar uma relaxada no ônibus. E o mais recente que eu li, que eu ainda estou lendo um outro até dessa linha, que eu culto bastante, é esse daqui do... Existem Tesouros em Todo Lugar, do Calvin. Esse aqui também é bem bacana. É um almanac grandão, ó. Tem umas 10 horas para você terminar esse livro aqui. E esse aqui você termina ele em uma média de 10 horas para acabar de ler. Eu estou lendo agora o outro dele, que é o Aniversário de 10 Anos, de Calvin e Haroldo. Mas esse aqui também é bem bacana, cara. Se você nunca leu, procura no Sebo, ou até numa livra aí que esteja um valor legal para vocês, os outros livros dele, não precisa chegar já com isso aqui, não. Porque o livro dele, normalmente, é metade disso aqui, tá? Essas aqui são as edições especiais que eles lançaram. Esse aqui também é muito bacana, cara. É muito legal os livros dessa linha, né? Do Calvin e Haroldo. Então, esse mês, eu acabei pegando uma remessa até que bacana de livros. Eu ainda estou com mais uns aqui para ler, depois que eu terminar esses outros que eu estou aqui, do Calvin e Haroldo. Eu vou ver se eu compro mais alguns, que eu já vi na livraria, que me interessou. Então, eu li uma média de 8. Cara, acho que eu já bati minha meta. Olha isso aqui. Esses aqui foram os livros que eu li esse mês, que eu comecei a ler esse mês. Já até emprestei alguns para o pessoal lá do serviço. O pessoal achou bacana também, deu umas boas risadas lá. E eu estou para pegar mais alguns que eu já vi ali na livraria, que tem perto do meu trabalho, que eu também já vou começar a ler assim que eu terminar esses próximos que eu estou pegando aí do Calvin para terminar de ler esse de 10 anos. E tem mais um só aqui comigo para eu terminar. Mas eu termino bem rápido, porque eu vou... Cara, daqui para o meu trabalho é mais ou menos uma hora para ir e para voltar. Então, é duas horas de leitura por dia. E depois desses, eu acho que eu vou voltar a jogar o Subway Surfers no ônibus novamente para conseguir um pouco mais de moedas nele. Eu não estou com tanta moeda assim. Eu estou com bastante moeda, mas eu não estou fazendo tantas moedas diárias quanto eu fazia, né? Dá para eu fazer mais. Já era para eu estar com 102 milhões. Eu estou com 101 milhões... É, 101 milhões... 670 mil. Uma coisa assim. Mas já era para eu estar com 102 milhões já no Subway Surfers. Eu não estou, porque realmente estou lendo esse monte de livro. Porque fazia tempo que eu não lia, então eu estava precisando dar uma risada e praticar também um pouco mais do português, né? Para você pegar as palavrinhas que às vezes você acaba confundindo e tudo mais. Então, galera, esse vídeo aqui é mais para indicar alguns livros para vocês aí. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Fica a dica para vocês aí, então. Quadrinhos ácidos. Quadrinhos ácidos. Quadrinhos ácidos. Auf hipqdeará. parhof. Via a ascendida. ... Bah, relativamente...